Cinco, quatro, três, dois, um... Tudo isso é economia! Tudo isso é economia! Fábio, filha, nós chegamos com tudo. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Nós estamos com a colaboração de todos os trabalhadores que estão chegando dentro dos espaços. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Tudo preparado com muito carinho. Fábio, filha, filha, filha! E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL